Porque é um dia que mobiliza também todos da escola, que as escolas percebem que a necessidade de trazer gente de fora para trazer algo novo, né? E eu tenho certeza que no final desse dia eles vão sair daqui motivados, com a vontade de fazer diferente na vida deles. É isso que a gente acredita, é para isso que a gente trabalha. É realmente muito gratificante e prazeroso estar trabalhando esta manhã, neste projeto, foi uma experiência muito gratificante. Eu gostaria de agradecer a todos meus colegas, parceiros, professores, aos antigos, por favor, no próximo ano conto novamente com vocês, aos novos, os comprometo na jornada, porque foi muito gratificante. Agradeço a todos vocês, porque realmente, sem vocês, esta obra não fosse possível. Muito obrigado a todos vocês por estar aqui. As pessoas estão entrando num mundo altamente competitivo, um mundo que hoje não tem muito mais fronteira. E a gente tem, acho que é uma obrigação, eu não tinha me dado conta com tanta força que nem eu dei agora, o quão importante, quão necessário é a nossa atuação junto a essas escolas. É uma oportunidade fantástica. Essa oportunidade tem que ser bem aproveitada. E quando você diz que eu quero conectar com o amanhã, basicamente eu estou no amanhã dos jovens que hoje estão no dia de hoje. Então, assim, é passar para eles aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já sabe. Espero que ao final elas possam dizer assim, olha, esse dia valeu a pena. Aí sim, terá sido uma prova que foi efetiva a participação deste ano. Apesar deles serem grandes executivos, eles são acessíveis. Eles estão dispostos a fazer a diferença. Eles vêm para a sala de aula sem o ego, sem a vaidade, dispostos a abrir mão de um dia de trabalho, da metade do dia deles. E eles vêm com o coração aberto. Eles saem surpreendidos com os alunos, com as histórias que eles escutam em sala de aula. Com o potencial que o aluno tem, que não é explorado muitas vezes, porque não tem condição de ser explorado dentro de uma escola com vários alunos, com pouco recurso. Você vê o aluno tendo contato com o mercado de trabalho, com os profissionais que vieram. Eles estão super empolgados. Não foi algo chato. A gente conseguiu conversar, quem expôs suas ideias ganhou, inclusive, um livro. Eu achei bem legal da iniciativa. Eu gostei do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Eu achava que era só ter um papel com conhecimento e tinha que demonstrar interesse na vaga. Experiência. Novas experiências, porque eles têm muita coisa para contar para a gente, como já contaram até agora. São novidades. Quando você lidera, você ajuda as pessoas a se desenvolver também. Quando você manda, você acaba acuando os outros. Então, é algo sempre bom você passar a sua experiência para os outros, igual eles estão fazendo com a gente hoje. E havia o coração para receber algum conhecimento novo. Isso é bastante importante hoje. Tá bom? Vocês são de parabéns. Os parceiros são de parabéns. Pede que demora no meu coração. E vamos que vamos. Beijo para todos. Beijo para todos.